o champion fala aí galera beleza vamos aí com tentar aqui né gravar essa partida de paladins vamos ver com essa aí dessa vez aí com o time que legal da última vez a gente foi longe com o Grover vamos ver com uma cor e vamos ver até onde a gente vai não sou bom para jogar de tanker ao contrário sou péssimo e vamos aí para mais um vídeo do canal espero que não dê problema que eu tento gravar a paladins não consegui mas eu tenho que ser um campeão left for dead lá no canal né só esperando que vai ter também mais partidas aí de left for dead e vou tá tentando trazer algumas atualizações aqui para o canal beleza vamos lá vamos lá vamos para frente aqui vamos sempre ter sempre o que tem a internet da xuxa ou desiste no meio do caminho então vamos lá aqui ó baralhinho já personalizado vamos lá vamos lá vamos pra cima aí vamos ganhar essa aí time vamos lá 5 4 3 2 1 and so it begins o que é 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 Bom, vamos lá, primeira morte, tá? Como sempre um desgramado lá, mas vamos lá, fazer o que? Vamos lá, vamos matar ele. Vamos matar, vamos ganhar. O ruim desses carinha que tem muita defesa é que geralmente o ataque deles não é bom, né? É ruim. Por isso que eu não sou bom de tanque. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Isso que é uma... Compre a cabeça, caralho! O que é isso? 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 O que é isso?